Música Aceitei o desafio de concorrer mais uma vez ao cargo de prefeito municipal de Flores da Cunha porque entendo que o projeto político que implantamos para a nossa cidade numa composição de vários partidos políticos, ela deu certo e deverá continuar ainda mais pois a experiência que adquirimos ao longo desses quatro anos certamente fortalecerá o futuro governo que pretendemos implantar a partir do ano que vem. Com o apoio de todos os partidos e da nossa comunidade temos a certeza de que faremos um trabalho ainda melhor para o nosso município. Música